Música Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Ciência e Pesquisa de hoje conversando com a professora doutora Milene Pacheco Kinderman diretora do campus universitário de Tubarão da nossa Unisul você pode assistir essa entrevista no nosso blog cujo endereço aparece aí na sua tela e mandar perguntas à professora Milene no e-mail ciência.pesquisa.unisul.br sobre a Milene falávamos no bloco passado da mudança que houve na estruturação curricular de alguns países europeus e a professora falava e isso me chamou muita atenção porque de repente se verificou que não apenas pelo ensino se produz conhecimento justamente Gilson cada indivíduo tem uma forma própria de aprendizagem a gente que trabalha com educação sabe que o nosso papel enquanto educador é o de despertar o indivíduo para a aprendizagem de um conteúdo e para isso a gente se vale de muitas técnicas porque cada indivíduo tem lá o seu método de aprendizagem então a universidade ao entender isso entende também que é possível a aprendizagem não somente pelo ensino e principalmente não somente pelo ensino de sala de aula então o indivíduo pode estar realizando a aprendizagem de um conteúdo num projeto de extensão pode estar realizando a aprendizagem de um conteúdo através de uma atividade de pesquisa ou realmente no ensino de sala de aula uma aula expositiva dialogada um seminário que ele vem apresentar então assim nós temos a extensão a pesquisa e o ensino realizados dentro de uma universidade nosso trabalho agora é fazer com que esses três itens da educação possam ser trabalhados dentro dos conteúdos curriculares perfeito então para te dar um exemplo assim de como é possível isso funcionar nós temos uma disciplina qualquer aí da universidade que a gente escolha para fazer uma análise eu como professora posso identificar que determinada unidade de aprendizagem dessa disciplina que eu leciono em vez de eu fazer uma aula expositiva eu posso trabalhar com esse aluno numa visita a campo num projeto de extensão ou num laboratório realizando pesquisa ou numa comunidade também num projeto de extensão exatamente numa comunidade realizando um projeto de extensão vou te dar um exemplo assim nós temos um projeto belíssimo dentro da universidade que se chama inclusão digital em que os alunos da área das ciências da computação da área da informática sistemas de informação e redes então desenvolvem junto com a comunidade a inclusão então geralmente são atendidas comunidades carentes que tem dificuldade de estarem trabalhando nas suas casas nas escolas com informática então são trazidas para dentro da universidade crianças dessas comunidades e ali é trabalhado a iniciação à informática é uma inclusão realmente no mundo da informática que é linda e essa disciplina inclusão digital é uma disciplina dos cursos ah interessante então é possível casar esse projeto de extensão com o ensino do nosso aluno o nosso aluno pode estar aprendendo com o seu professor na disciplina de inclusão digital e aplicando imediatamente no projeto de extensão e o professor também está aprendendo na verdade conhece uma nova realidade exatamente a partir do momento que as pessoas da comunidade vêm para ali dentro dessa tônica da educação permanente você vai estar sempre crescendo com aquela atividade de extensão gerando novo conhecimento e também fazendo com que o teu aluno aprenda na prática juntando teoria e prática então esse é só um dos exemplos que é possível trabalhar dentro da construção do curricular como eu te dizia na Europa hoje a carta de Bolonha ela estabelece que o aluno ele seja mais autodidata que ele tenha mais autonomia no processo de ensino-aprendizagem e que a universidade obrigatoriamente componha o currículo dele com atividades de pesquisa ou atividades de extensão e atividades de ensino e tudo isso lhe daria crédito na verdade tudo isso faz com que ele tenha horas de aprendizagem e lhe dar créditos de ensino que hoje dentro dos cursos nós organizamos isso sempre em número de créditos o ensino brasileiro também trabalha com isso horas de aula e número de créditos são as moedas que a gente tem aqui de troca dentro da academia então esses créditos que compõem um currículo de um curso eles podem ser vencidos com a pesquisa com o ensino com a extensão tradicionalmente no Brasil a gente trabalha só com o ensino e como você disse no seu bloco na sua fala que isso é uma coisa muito solitária às vezes você tem o pesquisador que trabalha seu projeto de pesquisa isolado do colega que trabalha um projeto de extensão e os dois tem assuntos da mesma natureza mas não trabalham em conjunto então juntar esses esforços dentro da universidade vai dar uma otimização de todo esse conhecimento que transborda das atividades de extensão de ensino e de pesquisa e nessa direção observando todo esse movimento como é que fica a ação do professor por exemplo o nosso professor já está por exemplo buscando perceber a universidade dessa maneira também já com a consciência do ensino da pesquisa e da extensão a professora começa a responder agora e nós vamos deixar alguma curiosidade para o próximo bloco então a gente sabe que o nosso professor tem essa característica de estar sempre se atualizando buscando novos métodos e também esse desafio que é dado a ele vai ser respondido agora em fevereiro por exemplo professor nós estamos com a programação toda da formação continuada de docentes vocacionada para pesquisa qual pesquisa a pesquisa que nós vamos responder daqui a pouco estamos conversando com a professora doutora advogada Milene Pachico Kinder graduada em direito pela nossa universidade doutora pela universidade do museu social argentino diretora do campus universitário de Tubarão você pode assistir essa entrevista no nosso blog cujo endereço aparece na sua tela e também fazer perguntas a professora Milene no e-mail ciência.pesquisa.unissu.br três minutinhos e já voltamos para responder essa pergunta a professora Milene Obrigado.